E olha aí fio corintiana, o Corinthians aí se reforçando para a temporada 2024, Augusto Melo se movimentando aí nos bastidores, garantiu mais um reforço para o Timão e chega nesta terça-feira aqui no Parque São Jorge. E olha só hein, aconteceu nesta madrugada, o Corinthians tem negociações avançadas com o novo centroavante, olha só quem é, pode ser o substituto do Júlio Alberto, fiel. Mas antes da gente ver, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal, se for novo por aqui, clica no botão lá embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians é tudo sobre o Timão e bora para o vídeo fio corintiana. É fio corintiana, o Corinthians está aí a todo vapor no Mercadão da Bola, ainda buscando reforços aí para reforçar o elenco corintiano. E o Corinthians fez uma proposta ao Mateuzinho, lateral direito do Flamengo aí, que despertou interesse da diretoria do Corinthians. O Corinthians fez uma proposta e olha, o negócio avançou. E informações vindas lá do Rio de Janeiro, o jornalista Vendê Casagrande foi quem trouxe essa informação, né. Informações vindas do Rio de Janeiro, é que o Mateuzinho já vai chegar nesta terça-feira no Corinthians para fazer os exames e assinar o contrato aí com o Corinthians até o final da temporada de 2024. 2024. O Mateuzinho aí, lateral direito, né, vai reforçar o Corinthians aí, vai ser uma sombra, né, para o Fagner nesta temporada de 2024. 2024. É, o jogador tem 23 anos, é novo, né, jogador, tá sem espaço lá na equipe do Flamengo. E o Flamengo achou uma boa aí, liberar o jogador para a equipe do Corinthians aí, para reforçar, né, fiel. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa contratação. E agora vamos para outra notícia, ó. O Corinthians estava agindo na surdina, negociando com o centroavante Pedro Raul, que está no Toluca do México. A informação quem deu foi a Rádio Itatiaia. O jornalista Luiz Sabiani publicou no site que o Pedro Raul tem conversas avançadas com o Corinthians e pode já assinar com o Corinthians nos próximos dias, hein, fiel. O nome do Pedro Raul foi levado até o Cifute, foi levado até o Mano Menezes. O Cifute avaliou, fez uma boa avaliação no nome do centroavante e concordou com a contratação de Pedro Raul, que não está vivendo uma fase boa lá no futebol mexicano, hein, fiel. E aí, torcida corintiana, agora que eu quero perguntar para vocês, hein. Pedro Raul é o centroavante aí dos sonhos que o Augusto Melo prometeu trazer aí? Será que ele se encaixa nesse perfil? Você concorda com essa contratação do Pedro Raul? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa possível negociação, que mais que está bem encaminhada, segundo aí publicada pelo jornalista. O Pedro Raul pode desembarcar assim em São Paulo e reforçar o elenco corintiano. Deixa a sua opinião aí nos comentários sobre esse jogador. Vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço. E vai corintias!